Há quanto tempo que você não vê uma roseira linda, que você abre a janela da sua casa e dá de cara, né? Com rosas, com verde maravilhoso, um lugar onde você possa ter a sua criação também. Vamos resgatar esses momentos, essa simplicidade? A gente que passa aqui em São Paulo, durante a semana, na cidade de pedra, com muita poluição, precisamos ter um lugar para relaxar, para descansar. É verdade. E eu tenho essa opção. São chácaras em Porangaba, uma cidade maravilhosa, com acesso rápido e fácil pela rodovia Castelo Branco, no quilômetro 162, próximo de Itatuí. Uma cidade bonita, com escola, pronto-socorro, comércio em geral, um lugar que dá para você morar ou passar o seu final de semana. Isso que é legal. Agora, quanto tempo aqui da capital até o local? Apenas uma hora e meia. Então, olha, faz assim o final de semana, feriado, você vai, você tem sua criação, você planta a sua roseira, você tem asas. Gente, é uma maravilha, é um sonho que você tem, sim, que poderá ser realizado. Agora, qual a metragem da chácara? Olha, nós temos chácara próxima da cidade, apenas a partir de um quilômetro do centro de Porangaba, chácara totalmente planas, com toda a infraestrutura inclusa no preço, água, luz e ruas cascalhadas, gente. Quer dizer, você pode pegar, comprar sua chácara e construir de imediato. Isso é ótimo. Agora, não tem o prazo para construir também e padrão de casa. Você pode deixar lá como investimento, você pode construir de imediato, como você quiser. Não tem padrão de construção, não temos condomínio, você não paga aluguel pelo que é seu, não. Você entendeu? Você compra a sua chácara e faz o que você quiser. Olha só, gente, então você pode comprar e ir construindo devagarinho, do jeitinho que você puder, porque às vezes a pessoa compra, aí tem o padrão. Aí tem um tempo para construir, se aperta, não dá, acaba vendendo e fala, poxa vida, o meu sonho foi por água abaixo. Então, olha, isso não vai acontecer com você, não. Chácaras em Porangaba, com uma condição de pagamento especial. E agora eu quero que você fale, como é que eu faço para comprar? Tem que correr. A partir de quanto? Chácaras a partir de mil metros quadrados, topografia totalmente plana, a partir de 700 reais de entrada em duas vezes. Olha, duas vezes a entrada. E mais 48 parcelas de apenas 132 reais. Não dá para perder, olha, de segunda a segunda, durante 24 horas, o plantão telefônico. O telefone está no visor, mas a gente vai repetir qual é. Vamos lá, 382-20459. Liga a agenda, eles vão te levar. Agora, você quer ir direto no final de semana? Como é que eu faço? Pega a Castelo Branco, quilômetro 162, saiu à direita, tem uma casinha vermelha com telhado amarelo, não tem como errar. Ah, então, casinha vermelha com telhado amarelo, colorida aí, te esperando. Telefone 382-20459. Chácaras em Porangaba, você não pode perder. Corre.